Eu sortei, vendo as roupas jogadas no chão Aonde eu fui acordar, de ressaque no mesmo colchão Como a primeira vez, teme, suei, bebi pra relaxar e me atirei Somos dois errados, fujo, mas sou um cachorro a correntar Se chama, eu nunca vou resistir ao mesmo seu Você é o amor que eu jurei, não viver um pedaço que encaixa e faltava em mim E dá medo, perigoso, mas esse sonho acabar, vou decretar meu fim Você é o pecado que eu vou cometer, a história que eu nego até para mim É segredo, dá nervoso, em saber que esse amor só existirá assim Como a primeira vez, teme, suei, bebi pra relaxar e me atirei Somos dois errados, fujo, mas sou um cachorro a correntar Se chama, eu nunca vou resistir ao mesmo seu Você é o amor que eu jurei, não viver um pedaço que encaixa e faltava em mim E dá medo, perigoso, se esse sonho acabar, vou decretar meu fim Você é o pecado que eu vou cometer, a história que eu nego até para mim É segredo, dá nervoso, em saber que esse amor só existirá assim Você é o pecado que eu jurei, não viver um pedaço que encaixa e faltava em mim E dá medo, perigoso, você é o pecado que eu vou cometer, a história que eu nego até para mim É segredo, dá nervoso, em saber que esse amor só existirá assim Em saber que esse amor só existirá assim Em saber que esse amor só existirá assim